Música Davi mora em Palhoça, na Grande Florianópolis. É um menino alegre que gosta de brincar e interagir com outras pessoas. Acabou de completar um ano de idade, mas era bem novinho, recém-nascido, quando descobriram que ele tinha nascido com uma deficiência auditiva. Ele nasceu com uma deficiência bilateral auditiva e uma paralisia facial à direita. Beatriz é a mãe do Davi. Logo que descobriram o diagnóstico, ela e a Terezinha, mãe de Beatriz e avó de Davi, iniciaram uma batalha para garantir qualidade de vida para o menino. E isso passava pela aquisição urgente de uma prótese auditiva, equipamento cujo valor estava muito além das condições financeiras da família. O jeito foi recorrer à justiça. E foi aí que entraram em cena a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e a Defensoria Pública do Estado. Há dois anos foi inaugurada dentro do Parlamento catarinense uma unidade de atendimento da Defensoria Pública de Santa Catarina, entidade que oferece ajuda para quem não tem condições de arcar com as despesas de um processo judicial. Desde então, já foram realizadas cerca de 900 orientações jurídicas e mais de 1.200 atendimentos, a maioria na área da família. O carro-chefe de atuação da Defensoria são ações que envolvem direito de família, ou seja, ação de pensão alimentícia, guarda de crianças e adolescentes, encaminhamentos para órgão de saúde, pedidos de medicamentos, cirurgias, vagas em creche e assistência à mulher vítima de violência doméstica. A parceria entre a Assembleia Legislativa e a Defensoria Pública se mostrou tão positiva que acabou sendo renovada, permitindo a continuidade desse trabalho em favor da população catarinense. Nós inovamos aqui em Santa Catarina, trazendo um braço da Defensoria para dentro do Parlamento, para nos auxiliar dentro de todo o trabalho de encaminhamento de pautas importantes que envolvem uma camada da nossa sociedade, assim por se dizer, uma camada mais esquecida do apoio e da assessoria jurídica. A Defensoria Pública da Assembleia Legislativa atuou diretamente no caso do Davi. A equipe acolheu a família, solicitou provas documentais como laudos médicos e acionou a Justiça de Santo Amaro da Imperatriz, onde Davi frequenta a APAI. Em poucos meses, o menino já estava com a prótese auditiva. Todo o processo para conseguir o equipamento é lembrado pela família de Davi. Deram total apoio, assim, tanto é que quando a gente teve a negativa do juiz do município, eles na mesma hora, se eu não me engano, acho que eram sete horas da noite, que eles me ligaram e disseram, olha, não, pode ficar tranquila, amanhã a gente já está com isso, já no Ministério Público, a gente já vai dar andamento, o Davi vai ganhar o aparelho dele. Foi, eu só tenho a agradecer. O resultado de todo o empenho da família e do trabalho da Defensoria Pública na Assembleia Legislativa pode ser visto no próprio Davi, um menino em constante evolução. Agora com o aparelhinho ele presta mais atenção, ele escuta melhor, está sendo bem bom. Ele atende quando a gente chama ele. Antes a gente tinha que falar bem mais alto para que ele pudesse escutar a gente. Ele ainda não fala, mas a gente vê ele prestar atenção, ele tentar repetir, tudo assim, ele foi assim, bem satisfatório o desenvolvimento dele. Ele ainda não fala, mas a gente tem que falar, 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 mas a gente tem que falar